A mulher foi assassinada dentro do presídio de Três Corações. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Essa mulher foi assassinada dentro do presídio. Isso é muito sério, muito sério. Põe no ar. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Ellen Domingues de Almeida, de 40 anos, foi encontrada durante a madrugada caída no chão do banheiro de uma das celas já sem vida. A Secretaria ainda disse que duas presas assumiram serem as responsáveis pela morte de Ellen. Elas foram ouvidas e levadas para a delegacia responsável pela perícia e pelas investigações criminais. A direção da penitenciária de Três Corações instaurou uma investigação preliminar administrativa para apurar o fato. Apurar o fato mesmo, chegar à conclusão que o negócio é esse. Eu, todo mundo sabe a minha opinião. Meu ponto de vista é o seguinte, não vou mudar de jeito nenhum. Quando a pessoa vai presa, ele tem que pagar até a água que bebe. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Por quê? Eu trabalho, eu não tenho que pagar água, eu não tenho que pagar luz, eu não tenho que pagar comida. Eu tenho que pagar. Agora, quem está preso também. Só que, se está preso, está lá, como é que ele tomou um negócio de matar a pessoa lá dentro? Agora, isso aí tem que ser apurado aí. Vamos ver, porque a família quer saber o que aconteceu. Está errado? Está. É o que eu sempre falo. Começou errado, aí terminou super errado. Se ela está presa é porque tinha feito alguma coisa. Ninguém vai preso porque está lendo a Bíblia. Ninguém está preso porque está fazendo um almoço de Santo Reis. Ninguém vai preso se estiver capinando, na roça, se estiver tirando leite de uma vaca, se estiver trabalhando em uma loja.